Ah, seu Ceratossauro, mas por quê? Por que tanta maldade no coração? Por quê? Eu não quero saber, criatura. Decida. Vamos. É, pensando bem, talvez seja melhor entregar mesmo a minha companheira. Afinal, ele não irá fazer mal a ela. Eu não sei bem o que ele quer, mas talvez com isso eu tenha tempo de... de me reestabelecer e ter forças suficientes para enfrentá-lo. E salvar a vida dela. Se eu tentar qualquer gracinha agora, com certeza ele não vai me perdoar. E eu perderei toda a minha família, inclusive a minha vida. Vamos, Saulo Víndico, decida. Se não, eu mesmo, eu irei decidir. Acho bom você me dar logo a resposta. Eu vou contar até 3, 2... Não, 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 não. Espera, espera, espera. Eu já tenho uma resposta, eu já tenho uma resposta. Eu vou deixar você ficar com minha companheira. Fique com ela. Mas, por favor, não faça nenhum mal. Cuide dela. Não deixe ela morrer. Ah, mas não se preocupe. Eu sou uma criatura muito solitária. Não porque eu quero, é porque eu não deixo ninguém passar impune no meu território. Inclusive, nunca, nunca permitir que nenhuma, nenhuma dinossauro saísse viva de lá. Eu não priorizo gêneros. Hahahaha. Mas, enfim, é só. Eu vou julgar como se fosse um troféu. Então eu vou cuidar dela, sim. Mas a partir de hoje, ela é minha. E se você voltar lá no meu território para buscá-la, saiba que você não sairá vivo. Jamais. Ah, tudo bem, tudo bem. Pode levar, pode levar ela. Hahahaha. Levar? Você acha mesmo que eu vou com todo esse peso pra longe daqui? Não, não mesmo. Pegue os seus filhotes e dê-o fora. Esse território será meu por algum tempo. Pelo menos até eu cuidar de acelerar o processo de cura da saúde dela. Após isso, eu vou voltar para minhas terras. E aí, se você quiser, você volta para esse território nojento. Hahahaha. Mas agora suma daqui, antes que eu mude de ideia. Calma, 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 tudo bem. Filhotes, venham, filhotes. Venham comigo, vem com o papai, vem. Mas, pai, pai, como é que vai ficar a saúde da mamãe, pai? Como é que vai ficar ela? Ela vai ficar aqui. Você vai deixar ela para trás, pai? Não, pai. Ela não pode ficar com esse monstro. Não pode. Filhos, por favor, me ouçam. A gente não pode fazer nada no momento. Mas venham comigo, venham. A vida nos reserva surpresas, filhos. Muitas surpresas. Venham comigo. E algum dia, quem sabe, sua mãe voltará para nós. Mas, sem mais conversas. Vamos. Adeus, seu Cerato Saulo. Adeus. Ah, qual é? Tive que deixar minha companheira. Vem, filhos. Venham, filhos. Venham. Hahahaha. Vai embora mesmo. Vai embora. E não volte nunca mais. Seu Saulo ofende com o fracote. Aliás, volte quando não estiver mais por esse território e voltar para o meu. Hahahaha. Fraco sempre será fraco. Hahahaha. Ah, ele está fazendo chacota. Vamos, filhotes, vamos. Deixa ele lá. Ele não sabe o que reserva o futuro para ele. Filhos, é aqui, filhos. Aparentemente, no momento, esse é o melhor lugar para a gente viver. É bem escondido, é isolado. E eu acho que aquela criatura asquerosa não vai procurar a gente por aqui, não. Afinal, também já deu o que ele queria. Mas, em breve, eu vou dar um jeito de resgatar a minha esposa, a mãe de vocês. Vamos ficar por aqui mesmo. Eu acredito que é um bom lugar. Eu só vou dar uma olhada em todo esse território para garantir que está tudo ok. Para que a segurança de vocês não seja colocada em risco, tá? Eu não quero perder vocês também. Não mesmo. Já basta o que aquele asqueroso quer fazer com a mãe de vocês. Eu agora só preciso achar um meio de salvar a vida dela. Eu não posso deixá-la com aquele asqueroso por nem mais um dia. Fiquem aqui, filhos. Fiquem em segurança. Alguns meses depois, soube-se que um ceratossauro migrou-se para uma região desértica. Afinal, ele gosta de ambientes secos. E nesse momento, é lá onde ele está morando. Filhos, finalmente, filhos. Se passou um tempo desde que aquela criatura capturou a mãe de vocês. Estamos aqui agora nesse deserto. Porque vocês sabem. As notícias correram. Aquele ceratossauro anda por aqui. E esse? Bom, em algum lugar desse deserto é o seu novo território. Então, eu não pensei duas vezes em virmos para cá. Agora, eu já dei uma vistoriada. O território aqui está seguro. E eu preciso achar aquele ceratossauro. Para depois montar uma estratégia e resgatar a mãe de vocês. Já faz muito tempo que eu não a vejo. Eu espero realmente que ele não esteja maltratando ela. Bom, já que ele queria uma companheira e tomou a minha força. Eu espero que, pelo menos, ele esteja cuidando dela como tal. Mas agora eu preciso mesmo encontrar. Sauru Víndico? Ei, Sauru Víndico. Oi? Quem está falando comigo? É você? Sou eu mesmo. Venha cá. Com gentileza. Tudo bem. Eu estou indo. Você viu, em algum lugar, uma criatura com um ovo vermelho? Bom, eu não. Por quê? Ah, saiba o que estou procurando. Olha, eu dou uma recompensa muito grande a quem comprar. Eu preciso muito daquele ovo. Se você achá-lo para mim, eu serei eternamente grato. Ah, tudo bem. Mas eu vou continuar seguindo minha jornada. Eu estou buscando por um ceratossauro alfa, que levou a minha esposa embora. E eu preciso encontrá-lo, urgentemente. Ah, eu sei onde ele está. Pode seguir reto, na sua direção. Contorne toda essa montanha de pedra. E logo à frente, perto do convívio, você irá encontrar o que procurar. É sério? Obrigado, então. Valeu. E se eu achar o ovo, eu te dou notícias. Nossa. Então, talvez seguindo por aqui, eu possa encontrar... A minha companheira. Eu tenho que tentar. O que é aquilo? Não pode ser. Olha só. Eita. O ovo. Tão perto assim, como é que ele não encontrou? Está ali. Oh, oh. O ovo está aqui. O ovo está aqui. Você não encontrou. Como você não encontrou? Está logo ali. O quê? É sério? Eu vou lá agora. Me leve até lá. É aqui. É aqui. Não precisa nem eu te levar. Se você seguir reto, já era. Nós chegamos lá. Tudo bem. Eu vou lá agora. Venha, 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 venha. Muito bem, Acroquanto Sauron. Muito bem. Me dê o ovo e siga a sua vida em paz. Sauron, ouvido. Obrigado por ter me ajudado a recuperar o ovo. Mas isso não me importa mais. Eu vou te levar até o meu amigo T-Rex. E ele pode te ajudar no seu objetivo. Afinal, ele me deve um favor e, de certa maneira, eu devo um favor a você também. Talvez eu nunca encontrasse esse ovo, mesmo estando embaixo das minhas narinas. Eu ia embora. Eu não viria para essa direção mais hoje. Pois eu já tinha procurado muito. E eu estava parado ali para descansar, pois ainda estou com muita sede. Obrigado. De verdade. Eu vou levar você até o meu amigo T-Rex. E ele te levará até o Ceratossauro. Vem comigo. Alguns dias se passaram e o Saurovíndico conheceu o Tiranossauro amigo do Speckless. É, é exatamente isso, meu amigo Rex. Esse Saurovíndico, de certa forma, me ajudou. E ele está precisando de ajuda. E você mesmo disse que me devia um favor pelaquela vez que eu ajudei você. Então vamos fazer um ciclo de ajuda ao próximo por aqui. Eu acredito que todos nós vamos sair ganhando. Pode ter certeza que ajudando ele, eu também me deverei um favor. Assim como ele será eternamente grato. E se você precisar da ajuda dele, com certeza ele ajudará você. Eu gosto de ajudar. Eu sou grandalhão assim, mas meu coração é muito bom. Eu gosto de ajudar do próximo sempre que eu puder. Olha, é o nome, é o Saurovíndico. Eu sei. Eu sei onde está aquela criatura. Venha comigo. Vamos até lá. E eu vou ajudar você a recuperar a sua companhia. Ele veio para cá. Está fazendo uma bagunça tremenda. Mas enquanto ele não mexer comigo, eu não estou nem aí para ele. Mas agora que ele mexeu com um amigo que ajudou um amigo meu. Eu vou ajudar esse amigo meu a ajudar o seu amigo. E ter a ajuda do outro amigo. E nós vamos fazer isso. Vamos, venha comigo. Meu território não é bagunça não. Aqui estamos, Saurovíndico. Olha, é ali em cima. É lá. Vá. Sua esposa está lá com aquele bicho asqueroso. Vá. Eu vou logo em seguida. Eu vou lhe acompanhando. Tente dialogar. Se não conseguir no diálogo, nós resolvemos na briga. Vá da frente. Tudo bem. Eu vou lá. Aquilo ali é ela. Aquilo ali é ela caída. Vem comigo, meu amigo. Vem comigo, Rex. Ei. Companheira. Companheira. Ah, não. Ah, eu não acredito. Eu não acredito que você voltou. Ah, como me encontrou aqui. Como me encontrou aqui. Esse será o seu fim. Esse será o seu fim. Fique quieto, seu Ceratossauro. Por que ela está caída assim? O que está acontecendo? Você é cego? Veja a cauda dela. Eu prendi a cauda dela na pedra para que assim ela nunca pudesse escapar. Eu só alimento ela mesmo. E agora ela já está tão debilitada, tão cansada que nem está ouvindo a sua voz. O quê? Ah, por que você faz tanta maldade? Por quê? Meu amigo Rex, eu não quero saber. Não importa o que ele decida. Por favor, me ajude a acabar com ele. Me ajude a te ajudar a acabar com ele? Não. Não mesmo. Eu vou acabar com ele é só brilho. Saia daí, Smoke. Saia. Ele é o torturador do mal. Eu vou acabar com ele agora. Para saber, eu poderia ter pena de você, Cerato. Mas, meu amigo Rex, fique à vontade. A maldade que existe no coração dessa criatura não tem perdão. Acaba com ele, então, meu amigo. Acaba com ele. É, eu não acho que você vai querer brigar aqui perto e correr o risco de machucar a dama deste amigo, não é? Então, vamos lá embaixo. Vamos lá, é aberto. Mas saiba que se eu ganhar, eu vou ganhar. E vocês dois vão perder suas vidas. Que 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 seja. Vamos para o duelo. Meu amigo, Smoke, essa causa é sua. Você que diz a hora que o duelo começa. Ah, então que o duelo comece agora. Agora, pega ele. Acaba com ele, meu amigo Rex. Acaba com ele. Ah, você vai pagar, seu Cerato. Você vai pagar. Vamos lá, meu amigo Rex. Acaba com ele, meu amigo. Vamos. Foi fácil. Ainda vou fazer caca em cima dele. Ah, amor. Você lutou até o fim por mim, amor. Calma, olha. Eu entendo que você escolheu ficar com os nossos filhos e me deixar para o bem da saúde deles. Não tinha escolha, amor. Eu entendo o seu lado. Eu entendo. Rex. Obrigado, Rex. Você também foi muito importante. Infelizmente, nós, Saurovíndicos, não temos forças para lutar contra aqueles Ceratos, Alfas. Mas você, você foi bom, Rex. Obrigado. Eu não tive escolha, companheira. Era isso ou nada. Mas no fim, deu tudo certo. Vamos para casa para você conhecer os nossos filhos, né? É, afinal, eles já cresceram bastante desde a última vez que você os viu. Rex, muito obrigado. Você foi um verdadeiro amigo. Conte comigo para o que precisar. Ai, amor. Aquela carne daquele Cerato estava tão boa e me deu energia o suficiente para que eu pudesse me levantar. Saber que os meus filhos estão bem me deu mais energia ainda. Vamos, amor. Eu quero ir para casa. Eu quero ver como estão os nossos filhos. Foi um prazer ajudar. Olha, eu agora vou dar o fora. Vamos, vamos embora. Vamos, vamos cuidar da família de vocês. Porque eu vou cuidar da minha. Vocês acham que eu sou solitário do mundo? Eu não sou, não. Adeus. E quando eu precisar de tudo, eu vou te chamar aí, Smoke. Pode ficar tranquilo. Muito bem, amigo Rex. Quando precisar de mim, pode chamar que eu ajudarei no que for possível. E no fim, depois de toda essa jornada de problemas e sacrifícios, a família Saurovíndico está reunida novamente, para assim poder viver a sua vida feliz e procriando a sua espécie, sem mais nenhum predador, asqueroso ou injusto à vista. Apenas vivendo em paz. Você gostou dessa jornada? Quer mais vídeos assim? Não se esqueça de deixar um gostei, ativar o sino das notificações, se inscrever e passar aqui todos os dias, porque tem sempre vídeos novos para você.